O que me deu o maior prazer foi a exposição de artistas plásticos brasileiros Cores do Brasil. E foi uma surpresa, não só pela qualidade da amostra, mas também pela diversidade das pinturas que foram de artistas de várias partes do Brasil. Sobretudo nesse catálogo muito bem preparado, a exposição de alta qualidade, numa galeria, acho que é um dos lugares mais nobres de Budapeste. Então o local foi um achado, essa galeria realmente foi um achado, e tudo estava muito bem organizado. A lua, toda canção do meu amor, quero ver essa dona caminhando pelos salões arrastando o seu vestido rendado, Brasil, para mim, para mim. Nós, nós estamos de Budapest. E em estes deもの na cidade do Sul no 7º, no 5º dia de parceria da Dunesa. da 5ª. E aqui um multikulturais 4ª. O que significa que aqui a 1.4 quilômetros tem mais de 220 municípios. Aqui tem a principal cidade, aqui tem a Zidó-Negyed, que é uma parte mais autêntica mais da Budapest. Aqui tem 26 rombkocs, em todo Europa, os jovens, aqui tem muito gostoso, galérias, hotel, aqui tem muito bom aqui tem a Liss-Ferenc-tér. E aqui um multikulturais negros poderámos a brasileiros, e também multikulturais, como diz o nome, onde e em todo mundo vamos fazer a brasileiros, para mostrarmos as brasileiras, e darmos um alimento. Brasil brasileiro, terra de samba, frifandeiro, Brasil, pra mim, pra mim, Brasil, Brasil, pra mim, pra mim, Brasil, meu Brasil brasileiro, meu mulato, meu mulato em zoneiro, vou cantar-te nos meus versos, o Brasil samba, que dá bomboleio, que faz gingar o Brasil, do meu amor, terra de nosso Senhor, Brasil, pra mim, pra mim, pra mim, pra mim, Pá, Abre a cortina do passado, Tira a mãe preta do cerrado, Bota o Rei Congo no Congado, Brasil, pra mim, Deixa cantar de novo o trovador